E aí, galerinha da MSC Treinamentos! Beleza? Estamos dando início a mais um episódio do 365 Dias de Funções no Excel. Escrevo o quadro da MSC Treinamentos aqui no YouTube, aonde, consistentemente, todo santo dia, durante um ano, eu vou postar uma aula de uma função do Excel aqui nessa bagaça do YouTube. E a aula de hoje é o arco seno. Ontem vocês viram o arco cosseno. É a mesma coisa. O arco seno é o contrário do seno. Enquanto que o seno, ele te pede um ângulo para te retornar um resultado, aqui ele te pede o resultado para te trazer um ângulo. Claro, tudo em radianos. Aqui no Excel é em radianos. Certo? Então, olha só. A seno de meio vai me retornar π sobre 6. Certo? Eu posso arrastar aqui para o lado. Vocês vão ver que ele é o contrário. Enquanto que a função seno, ele me dava um ângulo, ele me dava esse resultado, o arco cosseno pega esse resultado e me traz um ângulo. Como eu expliquei lá no arco seno, é como se fosse divisão e multiplicação. Divisão e multiplicação são duas operações ao contrário. Aqui a mesma coisa. Seno e arco cosseno é o contrário uma da outra. Só isso. Certo? Espero que você curtiu mais essa aulinha aqui. Se você curtiu, dê dada violenta e giratória aqui no like. Clica rapidinho no botãozinho vermelho. Isso ajuda bastante a gente. E também notifica ele no sininho, dá aquela clicada violenta no sininho badalador. Porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e assim você não perde nada do que a gente está postando. Deixa eu de bola. Vejo vocês então no próximo episódio. Tchau.